Em nome do prefeito Adel Leão, damos as boas-vindas a todos nesse segundo dia de programações da Semana Municipal do Meio Ambiente. Registramos aqui, agradecemos a presença da secretária de Planejamento Urbano, Roberta Braga, presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor, do Instituto LUVA, aqui representado pela Ana Vitória, membro também do Grupo Sustentabilidade, que é apoiador deste evento, dos servidores das secretarias aqui presentes, especialmente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e da Secretaria Municipal de Educação, representantes de instituições e entidades e associações aqui presentes, e também a participação da EMEI Raimundo Vieira da Cunha, EMEI do Conjunto Alvorada, EMEI Anísio Espínola Teixeira, da OSC Maria de Nazaré e da EMEI Dr. José Ribeiro, que é brilhantar o nosso evento hoje, com a Mostra Pedagógica de Educação Ambiental, que está em exposição lá no Sargão do Ustor. Na data de ontem, assinaram um aviso de consulta pública do Plano Municipal de Arborização de Uberlândia, o prefeito Adelmo Leão, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Larissa Espírito. A proposta do plano e o formulário de consulta pública estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Uberlândia para contribuição da comunidade. O Plano Municipal de Arborização Urbana é um instrumento que direciona a tomada de decisões técnicas acerca de um dos principais elementos de infraestrutura urbana, a arborização. Por meio dele, é possível promover o desenvolvimento sustentável da cidade, tornando-a mais verde, garantindo maior resistência a mudanças climáticas e melhorando a qualidade de vida dos moradores. Para aprofundar as discussões a respeito dessa temática, convidamos a doutora Angelina Martini com o tema Plano Diretores de Arborização Urbana. A palestrante é engenheira florestal formada pela Universidade Federal do Paraná, onde também fez mestrado e doutorado. Atualmente é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Missosa, onde orienta no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal. Tem experiência em ensino, pesquisa e extensão na área de conservação da natureza. Atua como editora das revistas Árvore, Floresta e Remisbal. As linhas de pesquisa de maior destaque são planejamento e manejo de florestas urbanas, arboricultura, serviços ecossistêmicos e paisagismo. Representa a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana no Estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a urbanização urbana. E, em nome da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, eu gostaria já de parabenizar o município de Berlândia por trazer na Semana do Meio Ambiente o tema Arborização Urbana, que é um tema muito importante, que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso. E para nós, da SBAL, é sempre uma satisfação muito grande poder trazer essa abordagem diante de todos os outros temas ambientais que nós podemos e devemos trabalhar no nosso município. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar também a iniciativa. Eu vou falar em específico sobre o Plano Diretor da Arborização Urbana, ou Plano Municipal da Arborização Urbana, que chama de diferentes formas. E ele é super importante falar sobre isso, principalmente porque a Prefeitura está fazendo o lançamento desse plano. Então, provavelmente, para quem colaborou na elaboração desse plano, talvez não traga muitas novidades, mas eu sei que muitas vezes carece de dissipar essa informação aí para vários outros setores de uma prefeitura, para a população como um todo. Então, eu vou tentar abordar um pouquinho sobre a estrutura, o que é, como que funciona o Plano Diretor e trazer aí a importância dessas questões relacionadas à arborização urbana. se eu conseguir... se eu conseguir... é, mas... não... Mas a gente não tem como falar sobre a arborização urbana sem mencionar, né, uma das questões mais importantes que nós estamos passando no nosso país relacionadas ao meio ambiente. Né, então, como que eu vou falar da arborização urbana, sem falar para vocês de uma das principais tragédias ambientais, né, que nós estamos passando ainda do nosso país na região sul. Né, então, o Rio Grande do Sul ainda está enfrentando uma série de problemas ocasionados com enchentes, né, desmoronamento e várias consequências advindas de níveis cada vez mais significativos de chuva no município. Então, eu não tenho como falar do porquê trazer vegetação para um ambiente urbano, se não para tentar minimizar situações como essa no município. Então, a gente tem visto, né, ainda nos noticiários, toda essa tragédia e que é reflexo, né, de alterações que nós, seres humanos, causamos no ambiente. Então, falar sobre isso na Semana do Meio Ambiente não é novidade, mas falar que a arborização urbana pode contribuir para isso, às vezes, ainda é novidade. Né, então, a arborização urbana, ela tem uma importância muito grande justamente para tentar minimizar situações como essa. Literatura já traz, há mais de 30 anos, né, que a gente ter vegetação no ambiente urbano é uma das principais estratégias e formas de minimizar os impactos das mudanças do clima que estão sendo sentidas, né, então a gente ainda fala muito, né, ah, no futuro nós vamos ter que conviver com as mudanças do clima, os impactos serão significativos, mas não é no futuro, né, o caso que está acontecendo no Rio Grande do Sul mostra que nós já estamos no futuro. Não é uma preocupação para amanhã. Hoje a gente já tem que se preocupar em resolver situações como essa. A gente sabe também que as cidades vão ser as principais, aonde vai acontecer os principais impactos das mudanças do clima, né, então, onde tem mais pessoas, onde o ambiente como é prejudica a condição, escoamento de água, por exemplo. Então, como que a vegetação contribui para isso? Por eu ter permeabilidade na minha cidade, né, qual que é a característica da nossa ocupação urbana? A gente desmatou toda uma vegetação, construiu, cimentou, impermeabilizou, canalizou muitos rios, né, e a gente espera viver como nesse ambiente, se a gente não tiver cada vez mais vegetação. Então, não tem como falar, né, sobre o plano de arborização urbana sem trazer esse resgate do porquê é importante falar sobre a arborização urbana. E a arborização urbana, né, ela está sendo uma estratégia adotada por muitas cidades que se dizem, então, inteligentes e sustentáveis. Hoje está uma moda muito grande de falar, né, os municípios inteligentes e sustentáveis são aqueles, então, que pensam antecipadamente, que causam ali situações que melhoram o ambiente e que isso vai se perpetuar, né, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade do povo, a sustentabilidade ecológica em vários níveis. E quando a gente fala dessa sustentabilidade, então, a gente tem que pensar que a arborização, além de contribuir, inclusive, para essa questão de mudança do clima, ela traz diversos outros benefícios. Para promover qualidade de vida, hoje, diante do estresse que as pessoas vivem em um ambiente urbano, ela é fundamental, né, então, além de benefícios ambientais, esse é um benefício, né, social, de saúde pública, muitas vezes, que a gente precisa falar. E, assim, resgatar a natureza no ambiente urbano, né, tem se tornado uma estratégia de muitos municípios, né, que buscam promover essa sustentabilidade. E aí eu trago uma imagem, né, que quando a gente fala em sustentabilidade, é a imagem, né, que a gente mais utiliza, que é um projeto que foi desenvolvido em Singapura, onde tem várias questões ambientais envolvidas ali, como captura de energia solar, como captura de água da chuva, mas o que eu gosto de trazer aqui, essa imagem, é porque a nossa inteligência leva a gente a criar árvores, né, então, as estruturas que mostram a sustentabilidade é, basicamente, uma réplica de uma árvore, que não é a gente que precisa criar, né, elas já existem. Então, só para vocês, né, conseguirem visualizar a importância dessa vegetação para as pessoas, para a sustentabilidade, para promover essa qualidade de vida. E aí, quando eu falo, né, sobre vegetação no ambiente urbano, como professora, que sou na área, é muito importante também eu deixar muito claro o conceito da arborização urbana, porque, às vezes, né, as pessoas associam a arborização urbana apenas com aquelas árvores que estão nas ruas ou outros imaginam que é apenas uma floresta que possa existir, né, em algum ambiente circundado por impermeabilidade. E a questão da arborização urbana, eu gosto sempre de trazer essa imagem, que é de São José do Rio Preto, que mostra bem aí o limite, né, do município em vermelho. E eu, né, olhando pela imagem de satélite, contornei o município, né, a área que eu entendo como urbanizar visualmente. E aí, eu também fiz isso com o município de Uberlândia, né, peguei o limite e o que eu, né, a grosso modo entendo como já algo consolidado. É claro que o limite urbano é definido pelos municípios, né, mas a gente tem que entender que nem toda a área, muitas vezes, de um município é urbanizado. Então, em São José do Rio Preto, fica mais fácil entender que a gente tem que gerir o ambiente, não só na área urbana, mas também em todo o seu entorno. E eu trago essa informação porque eu posso ter uma floresta que está no meu perímetro urbano, como eu posso ter uma floresta que está na minha zona rural. Eu posso ter árvores no meu perímetro urbano, assim como eu posso ter árvores no meu perímetro rural. E aí que é a importância de entender, quando a gente está falando de arborização urbana, a gente está falando sobre essa arborização no perímetro urbano, aquela vegetação que está em contato direto com o cidadão, né, então que está ali no dia a dia. Essa vegetação que se está bem cuidada vai fazer com que as pessoas gostem de vegetação. Essa vegetação que se não está bem cuidada vai fazer as pessoas não gostarem. E não é não são gostadas que estão nesse perímetro urbano, é no contexto geral. Então, a arborização urbana, por definição, é um conjunto de toda a vegetação, independente do porte, que compõe a paisagem urbana. Não é só árvores, mas tem que ter árvores. E geralmente a gente fala muito de árvore, porque é o organismo mais complexo, que a gente precisa de maior atenção do que os demais. Então, a arborização urbana é o conjunto de toda essa vegetação que se expressa no município de diferentes formas. Nas ruas, nas praças, nos quintais das pessoas, em áreas particulares, nas nossas APPs, nas nossas unidades de conservação, entre vários outros tipos de expressão dessas árvores. e planejar e organizar cada uma delas é muito importante. Não considerar tudo uma coisa só também é muito importante. E como a gente quer a arborização, por exemplo, como uma estratégia de pensar em melhorar a condição de clima, em pensar em melhorar a condição de saúde pública, a gente precisa fazer planejamento. Não tem como a gente fazer nada se a gente não planejar o que a gente quer. Tudo que a gente faz, a gente precisa de planejamento. E arborizar uma cidade também precisa disso. Então, planejamento, né, eu costumo dizer que nada mais é do que pensar antecipadamente sobre ações futuras. Ou seja, se eu sei que meu planeta está aquecendo, que eu vou enfrentar temperaturas mais altas, o que eu posso fazer para causar menos impactos para as pessoas. Será que caminhar na sombra de uma calçada arborizada pode ajudar? É o tipo de soluções que a gente tem para planejar diante de um fator, aquecimento. Essa antecipação do futuro, ela é baseada muitas vezes nas análises das tendências atuais, sendo essa projeção das tendências para além do presente. Então, é preciso planejar. E esse planejamento começa entendendo situações do presente. Quais são as situações do presente agora focadas para a arborização? Então, aqui eu trouxe um cenário nacional. Um dos principais problemas que nós estamos enfrentando em muitas cidades grandes no nosso país é a queda de árvore. Não só cidades grandes, né, estou trazendo aqui uma imagem de Viçosa, onde eu moro, cidade pequena, e que em fevereiro desse ano passou por uma tempestade que causou muitas quedas de árvore, incluindo dessa sibipiruna que eu estou trazendo aqui para vocês. Essa sibipiruna foi plantada em toda a frente da UFB e eu tenho qualidades ruins da imagem porque eu peguei das redes sociais, muitas vezes, para acompanhar. Ela não chegou a vir a queda total porque ela ficou presa na rede elétrica. Então, tinha uma sibipiruna que foi cair, mas ficou segura ali. E o que eu queria chamar a atenção para vocês é da terceira imagem para que vocês olhem a base da árvore. Ela tem um desenvolvimento de raiz que a raiz ficou toda estrangulada no canteiro. Era uma raiz que ficou praticamente toda quadrada. Quando, na última imagem, vocês podem observar a parte que teve a ruptura que levou à queda não tem praticamente raiz. Agora, vocês podem observar também que o passeio ali está recente. Recente, tem uns 10, 15 anos que tem esse passeio. Então, o que acontece muitas vezes que leva à queda de árvores? Situações que eu também encontrei viçosa meses antes dessa queda. Situações como reformas desse caso aqui de estacionamento onde eu tenho aqui a marca de corte de raiz. Reformas de praças para a estrutura de meio fio onde eu tenho corte de raiz. Ou quando eu tenho o plantio de uma árvore, de uma palmeira onde não cabe colocar alguma coisa. Além de várias outras faltas de cuidado com a minha arborização. desde que a muda é colocada naquele local. Então, ali eu mostro esses impactos às vezes de prender a árvore no trutor com o arame que estrangula a árvore. Ou mesmo, quando vai fazer o corte de grama que faz esse anelamento na base da árvore. Tudo isso eu trago para vocês para vocês verem que são ações que são cometidas sobre as árvores desde que elas são implantadas e que dali 30, 40, 50 anos são os motivos que levam à queda de árvore. A gente sabe que hoje o principal motivo de queda de árvore é falhas na base. ou seja, corte de raiz, falta de espaço para o enraizamento. E isso muitas vezes acontece porque não se tem conversa dentro de uma prefeitura, dentro de uma organização entre as diferentes partes. Então, talvez, Secretaria de Obra não saiba que vai passar um novo projeto de arborização ali ou o projeto foi feito antes do que deveria. Tem uma série de falta de comunicação que faz com que a gente tenha problemas desde o início do estabelecimento da arborização que no futuro levam à queda de árvores, por exemplo. Então, a gente precisa criar medidas, criar estratégias para evitar esse tipo de situação. Então, o nosso planejamento com base em situações reais é tentar planejar melhor o estabelecimento melhor das nossas árvores nas cidades. E quando a gente fala desse planejamento, a gente tem que entender que sim, o município precisa se organizar quanto todas as árvores que estão nesse município, mas que é responsabilidade da gestão pública às árvores públicas. cabe à prefeitura também legislar e fiscalizar a arborização particular, sem dúvida, né, mas o trabalho direto de uma prefeitura quanto à arborização pública, ele costuma se dividir em duas frentes de trabalho, né, a gente gosta de dizer. Uma é a arborização de ruas, a arborização que acompanha ali a nossa calçada, esse alinhamento, e as nossas áreas verdes. a gente costuma separar dessa forma porque o manejo, o cuidado, todas as ações são diferentes de uma área para a outra. Claro que algumas se assemelham, né, mas de modo geral aí a gente tem que tomar muito mais cuidado com a arborização de ruas, porque é a condição mais difícil para o estabelecimento das árvores, né, você tem ali mais obstáculos, mais danos com essa estrutura urbana, tá, então a gente tem que ter aí sempre em mente que planejar as áreas, precisa de diretrizes diferentes, tá, para tudo isso. E aí quem chega, então, no famoso plano diretor de arborização urbana, ou plano municipal de arborização urbana, que é, então, um instrumento de planejamento municipal que adota medidas aí para preservação, manejo e expansão das árvores nas cidades, fazendo com que a arborização urbana contribua efetivamente para a melhoria da qualidade de vida. Esse plano, pessoal, não é, eu tenho uma praça agora e vou planejar quais as minhas diretrizes para fazer isso. Não, esse plano é todas as ações necessárias, tanto para planejar, quanto para produzir muda, quanto para fazer o plantio, quanto para fazer a poda, quanto para analisar se a árvore está em risco, como que eu vou planejar, eu tenho equipe para fazer isso, eu preciso ter equipe, eu preciso pensar em todas as ações necessárias para fazer isso. Então, esse plano diretor, ele é um documento geral que inclui todas as ações necessárias para a gente se preocupar aí com a arborização do nosso município. Aqui, eu trago, né, algumas explicações pontuais sobre esse plano, ele tem que ser um documento elaborado e discutido, né, junto com a participação popular, que é o que vocês estão fazendo aqui, né, isso é muito importante, eu trago ali, né, o que costuma ter esses convites para a população, né, de diferentes cidades, e ele costuma ser um instrumento complementar ao plano diretor geral do município, tá, então ele é importante para isso também, ele tem que estar imputido nesse plano, né, diretor do município, também, então, com o horizonte dos próximos 20 anos, né, não é o que eu quero até o final desse ano, é o que eu imagino que a minha cidade precisa para pelo menos aí um período, né, pensar em 20 anos. E ele é importante também, né, ele costuma ser um documento bem técnico, mas que a gente precisa extrair as informações principais para que elas possam ser transformadas também em leis, porque muitas vezes os técnicos não vão conseguir executar o plano se não tiver aí o apoio legal. Então, a gente pega os principais itens desse plano diretor, desse documento técnico, para transformar aí, então, em leis, né, do nosso município. Nesse plano, a gente costuma, então, fazer um planejamento minucioso daquilo que precisa, né, para a nossa cidade, cria, sim, diretrizes, metas, né, e ações de modo geral, e ele precisa ser um reflexo da comunidade. Eu chamo a atenção disso, porque também muitos municípios acabam tendo seus planos diretores, mas que eles acabam sendo uma cópia de vários outros municípios, né, e as realidades são diferentes. Por exemplo, eu chamo a atenção aqui, em Uberlândia, que a gente tem uma situação bem diferente e desafiadora, muitas vezes, para a urbanização, que é o bioma onde ele está inserido, né, o cerrado. Ele traz aí uma limitação significativa para o estabelecimento de muitas árvores. Então, aqui precisa ter essa atenção em específico sobre o cerrado, que outros municípios, não vão sofrer, por exemplo, entender a questão de escassez hídrica, né, de períodos com e sem chuva. É importante dar a cara dos municípios, né, para esse plano. E aí, a gente estabelece metas, né, a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, a curto prazo, eu posso estabelecer no meu plano diretor que eu vou proibir no meu município em qualquer situação a poda de raízes de árvores. Se eu criar isso a partir de uma lei que é aprovada, eu consigo criar uma estratégia a curto prazo. Ao mesmo tempo, se eu quiser aumentar a cobertura arbórea do meu município, eu não vou conseguir isso a curto prazo. Isso é uma estratégia de um prazo maior. então a gente cria, estabelece as questões necessárias, definindo as prioridades tanto pra plantio quanto pra manutenção. E aqui eu trago uma imagem pra vocês que é um pouco pra discutir, né, por exemplo, qual tipo de situação a gente pode ter e qual foco que a gente vai criar. Porque muitos municípios, né, aquela primeira imagem ali que vocês veem, eu morei um tempo em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, onde a cidade é extremamente diversificada em arborização. Como o oitizeiro. A gente tem o oitizeiro quadrado, oitizeiro circular, oitizeiro em forma de circunferências, é tudo podado, né, dando formas variadas, tá. Essa é a característica da arborização do município. E aí eu sempre fico me perguntando, vale a pena eu ficar gastando dinheiro pra ficar podando, essas árvores tem que ser podadas a cada quatro meses pra ficar desse jeito. É um recurso muito grande investido pra isso. Não tem essa necessidade, né, às vezes a gente conseguir planejar e deixar árvore se estabelecer, né, de uma maneira natural que precise de menos, né, intervenção, pode ser mais economicamente rentável, né, pra arborização. Então a gente tem que pensar quais as prioridades que eu quero, eu quero que as pessoas fiquem gastando com poda desse jeito ou não. Só que pra ter aquela situação eu preciso começar planejando as minhas ruas pra comportar aquela situação, né, eu não vou conseguir ter árvores desse jeito embaixo de rede, né, apesar que ali, se vocês observarem naquela imagem ali na direita, tem uma rede passando por essas tipo anos, Então a gente pode fazer muitas coisas, mas qual vai ser a minha prioridade? Eu tenho recurso pra fazer aquilo? Né, mas se eu não tenho recurso pra fazer aquilo, eu vou ficar gastando pra fazer isso? Então direcionar isso é muito importante. E aí aqui, né, eu separei pra vocês os itens essenciais que precisam ter no plano diretor, que é basicamente, né, a estrutura do plano que foi criado aqui, né, com os nossos as nossas especificações, né, da necessidade no modo geral. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção pra fazer um plano diretor é que a gente precisa fazer o diagnóstico da nossa arborização. É muito difícil eu imaginar aonde eu quero chegar sem saber onde eu tô, né, então sem saber quantas árvores eu tenho na minha cidade, qual a espécie mais comum na minha cidade, né, como que é, eu tenho árvores nos lotes na área particular ou eu tenho nas ruas? Ou, eu preciso entender isso. Isso é da cara do município, isso é o começo inicial. Então, isso é uma tarefa muito importante. Então, a gente precisa fazer, né, nesses itens, o que tem que ter nesse diagnóstico é basicamente fazer uma análise qual é a quantitativa da arborização de ruas, por quê? Porque a árvore que tá ali sofrendo maior impacto internação, então eu tenho que analisar a condição dela, isso é prioritário. Eu não preciso fazer um levantamento florístico das minhas áreas da PP, dos meus parques, isso pode ser feito mais lá na frente, mas vamos cuidar das coisas prioritárias, né, organizar. O que que eu preciso saber das minhas áreas verdes? Quais são? Quantas são? E onde estão? Então, um simples mapa, muitas vezes, da minha cidade, com a distribuição das áreas verdes, é o primeiro passo para eu saber que eu tenho 20 parques, 400 praças, quantas RPPNs e assim vai. É o primeiro diagnóstico das áreas verdes da arborização de ruas, eu posso ter esse levantamento, né, da minha arborização, essa quantificação. Além dessa, né, informação, entender, muitas vezes, essa característica do meu município, né, então, quais as espécies mais frequentes, como que é essa distribuição, qual é o problema principal? Talvez aqui em Uberlândia seja um conflito com a rede, eu venho de uma cidade em Viçosa, onde o principal problema com a árvore é ela atrapalhar a passagem de pedestre, porque eu tenho uma calçada de 80 centímetros com uma árvore ali no meio, né, então, a gente tem que entender esses problemas prioritários dos municípios para agir, tá, então, com base nos problemas que são encontrados, que a gente vai criar essas estratégias. Então, a primeira coisa importante é fazer esse diagnóstico. Depois sim, que a gente vai passar, né, para o item que muitas vezes as pessoas acham que é só isso que é o plano diretor, que é as diretrizes de planejamento, né, para implantação de novas áreas. Então, aqui, a gente vem, né, para essas considerações gerais, como um dos principais destaques, seleção de espécies. Como que eu vou selecionar as espécies para plantar nos meus projetos? Né, eu trago aqui uma espécie muito apreciada, né, esteticamente, que é o flamboyant, essa copa, né, vermelha. Só que eu queria destacar que a gente não aceita mais a seleção de espécies só por ela ser bonita. Isso é uma coisa que a gente faz na arborização há 80 anos. Hoje, a gente entendeu que as árvores prestam serviços ecossistêmicos, elas melhoram a qualidade do ar, ela permite a infiltração de água no solo, ela captura carbono, ela gera muitos benefícios ecossistêmicos. Então, a gente tem que se preocupar em escolher espécies para aquele serviço que eu preciso naquele local, né, e aí, eu chamo a atenção também que tem que parar um pouquinho dessa romantização da arborização. Infelizmente, né, do plantar árvore, que é uma das atividades que todo mundo tem que fazer antes de morrer, plante, mas garanta que ela vai viver, porque hoje todo mundo planta das costas e ela morre, porque não sabe plantar, porque planta errado, tá, então a gente tem que ter aí esse cuidado de ter um respaldo técnico e entender que sim, tem profissionais atuando nessa linha de frente com relação à arborização. E aí, quando eu falo nisso, desses serviços ecossistêmicos, é pensar que, por exemplo, numa rua, na minha, eu faço um mapa de ilha de calor no município. Eu identifiquei que aquela rua é muito quente, eu preciso colocar sombreamento para as pessoas andarem naquela rua. Faz muito mais sentido eu colocar um sombreiro, pelo próprio nome, do que uma palmeira. Então, para esse benefício ecossistêmico de redução da radiação solar, eu vou pensar na minha espécie mais favorável para isso. Se o meu objetivo é atrair fauna, talvez em um parque, para atrair pessoas para esse parque, eu tenho espécies mais adequadas. Então, por exemplo, ali, eu trouxe imagem também de cidades do Mato Grosso do Sul que costumam ter as aradas, é a que elas adoram os palmeiras. Para isso, as palmeiras são ótimas. A atração de fauna. A palmeira, nesse caso, se comporta muito melhor do que o IP roxo para essa fauna. Com relação à beleza, mesmo assim, eu acho que tem que pensar nisso. E ok, é uma estratégia. Mas aí, eu trago duas plantas maravilhosas. IP amarelo e cerejeira do Japão. Não dá para dizer gosto também, cada um vai achar uma coisa ou outra. Mas, se eu pensar que eu quero manter a diversidade biológica do meu município, eu vou priorizar espécies nativas do que espécies exóticas. Se o meu propósito é melhorar essa diversidade, as nativas fazem toda a diferença. Agora, se para um sombreamento, nem tanto. Então, a gente tem que ter essa ideia de que as árvores respondem a determinados fatores. Então, aqui, essa comparação. E nessa questão estética, se a gente vai falar de estética, jamais a gente poderia admitir situações como aquela. se eu estou colocando árvore só para deixar bonito, fazendo poda de destopo, isso não vai ser feito. Então, a gente tem que começar a não admitir mais essas coisas. E para não admitir mais essas coisas, que a gente cria esses nossos critérios e considerações iniciais sobre planejamento, para evitar tudo isso. Então, quando a gente está falando desses critérios iniciais, eu falei sobre essa escolha de espécies. Então, pensar esses serviços ecossistênicos, mas tem outros pontos importantes, como definir realmente quais espécies eu autorizo que os munícipes plantem no perímetro urbano, listar esse elenco de espécie, listar também aquilo que não se recomenda, listar aquilo que é proibido no município, muitos municípios têm a sua legislação proibindo algumas espécies, sim. Então, tem que deixar tudo isso claro. critérios para definição de plantio. E aqui começa, por exemplo, pensar, se eu quero ter árvores grandes, eu preciso de calçadas grandes. É o ponto-chave. Eu não tenho como colocar árvores grandes numa calçada de dois metros. Então, se eu quero que a arborização seja composta por árvores de grande porta, preciso ter calçadas largas, preciso deixar canteiros para que as árvores se desenvolvam largos, que ela possa se enraizar. Então, eu crio esses critérios e coloco nesse plano, além de definições das distâncias mínimas, de não colocar árvore na esquina, do lado de garagem, e uma série de outros pontos, e ainda fazer indicação dos novos locais de plantio, geralmente, no mapeamento. A gente sabe hoje, por uma questão, muitas vezes, de justiça pietal, que bairros mais nobres são mais arborizados do que, né, bairros com menos recursos, né, pode ter outras variações no município, então, a gente precisa espacializar isso, identificar as áreas que precisam, então, aí, de arborização. Além dessas diretrizes de planejamento, tem que ter as minhas diretrizes de plantio, né, hoje eu tive a oportunidade de visitar o orto, então, o Berlande, aí, produz suas próprias mudas, isso é super importante, interessante, e isso precisa ser registrado, que essas mudas com qualidade vêm do orto, que eu não posso sair colocando qualquer muda, né, de qualquer porte na minha arborização, então, definir as características das mudas, né, que não planta muda de 30, 40 centímetros, é super mais barato para orçar, muito mais barato, mas você vai jogá-las fora, porque ela não vai funcionar, né, a arborização, a gente vai colocar aí, né, nas praças, na arborização de área, mudas maiores, para resistir, principalmente, ao humanaismo, né, então, a gente precisa definir e estabelecer, é um ótimo critério para colocar que os municípios põem em lei, só se planta árvores com, pelo menos, dois metros de altura, né, começa a estabelecer isso na legislação. aí, definir sobre essa produção ou aquisição de mudas, né, como que vai ser no nosso município isso, né, como eu falei, aqui tem a produção de mudas, então tem que valorizar isso dentro da organização, é, quais vão ser os nossos procedimentos de plantio e replantio, eu vou usar tutor, eu tenho que pôr tutor aqui, venta muito, se você começar a deixar o vento agir sobre as mudas, elas vão crescer todas tortas, né, então eu preciso de tutor, que estrutura de tutor eu vou colocar, né, eu tenho bambu, eu vou colocar madeira, né, definir esses itens, né, é importante, e o plantio sempre vai precisar de ações de educação ambiental, né, sempre vai ter que estar atrelado ali desse contato direto com as pessoas, porque se você plantar uma árvore na frente da casa de uma pessoa e der as costas sem conversar com ela e ela não gostar de árvore, ela vai tirar no dia seguinte, né, então tem que fazer essa aproximação que é muito importante. Então, esse a gente chama de plano de plantio, tá, então não é só o planejamento, as estratégias de como plantar a arborização. Também precisamos criar um plano de manutenção. Quais ações vão ser realizadas para manter aquelas árvores existindo? principalmente podas, né, que principalmente a gente aplica para evitar conflito. Mas que tipo de poda eu posso fazer? Eu posso fazer só poda de levantamento, de rebaixamento, né, eu posso fazer a poda direcional para desobstrução da rede, que é o que a Semiga realiza, né, eu admito na minha cidade poda de destoco, se eu não admito, é aqui que precisa colocar, então criar essas estruturas e ainda se possível, né, pensar nesse destino das podas, que muitas vezes é um problema, né, então criar essas estruturas, além de outras técnicas de manejo que podem ser necessárias, como como que eu vou garantir irrigação, adovação, né, e vários outros itens, tudo isso precisa ficar escrito no nosso plano. E aí, esse aqui eu gosto de falar muito porque eu acho importante, que é o plano de remoção e substituição. Precisa ter um plano de remoção e substituição, porque se não, toda vez que uma árvore do município for cortada, alguém vai lá abraçar a árvore e não deixar cortar. Isso é natural, as pessoas não entendem que no ambiente urbano, uma árvore pode sim chegar a causar mais prejuízos do que benefícios, né, então a gente precisa prever como que a gente vai lidar com isso para evitar que qualquer pessoa interfira nessas ações. Quais vão ser os critérios? Vou remover só a árvore que está em risco iminente de queda? Vou remover a árvore simplesmente porque vai construir ou autoriza a remoção de qualquer árvore? Né, criar essas estruturas, né, criar essa especificação é muito importante, assim como as ações indenizatórias. Então, eu vou cortar uma árvore, como que eu vou compensar isso? Será que de uma árvore de risco eu preciso compensar? Eu estou compensando já evitando danos para a minha cidade, né, será que isso não é só para outro sistema de construção? Talvez, né, então, precisa especificar ações como essa, tá, para evitar aí uma série de problemas. Aqui eu trouxe para vocês também relacionado a plantir e manutenção, que hoje a gente já tem alguns avanços, onde a Esbal contribuiu muito também, uma equipe, para a elaboração das ABNTs sobre aí manejo de árvores urbanas, né, da floresta urbana. E há um mês atrás saiu a última que estava faltando, né, que era a parte dois dessa norma. Então, nós temos hoje uma norma da ABNT, tá, para florestas urbanas relacionado à poda, à segurança em serviços de arboricultura, que a gente muitas vezes vai precisar subir e escalar em árvores. Então, quais são os equipamentos, qual que é todo o cuidado relacionado a isso que precisa. Aí tem uma norma para avaliação de risco de árvores, tá, então, essa aqui é muito importante. E também para manejo de árvores em obras. Então, a gente já tem uma ABNT também para dizer que a gente não pode sair pendurando estruturas de obras nas árvores, né, ralando a árvore aleatória, né, então a gente tem isso hoje um pouquinho como respaldo técnico para ser trabalhado. Tudo isso ajuda, essas normas ajudam a gente a compor o nosso plano diretor, porque a gente já pega dali muitas informações. Continuando os itens, a gente precisa também ter um plano de monitoramento. Esse plano de monitoramento, pessoal, a gente não pode achar que a gente vai conseguir monitorar todas as árvores do nosso município. Isso não existe. mas a partir do momento que eu tenho um relato de risco, aquela árvore automaticamente deve entrar no meu sistema de monitoramento. Por mais que eu ache que naquele momento não vai cair, eu vou ter que monitorar dependendo do grau de intensidade dos danos que essa árvore possa ter. O monitoramento pode ser para eu entender uma praga que está acontecendo no meu município. Assim como é interessante eu criar parcelas na minha cidade para acompanhar o desenvolvimento e estabelecimento das nossas árvores. Então existem várias formas de monitorar essa organização. E eu queria chamar muita atenção desse item que precisa ter no plano diretor também. Que é o plano de informação ambiental e o plano de educação ambiental. É necessário, gente. Todo mundo acha que sabe plantar uma árvore, todo mundo gosta de árvore, todo mundo acha que tem poder sobre árvores públicas, particulares, o que for. A gente precisa organizar um pouco essa ideia das pessoas. É muito importante que as pessoas gostem das árvores, mas as ações que elas praticam quanto às árvores também precisam de respaldo técnico para não virar problema. de boas intenções, né, a gente tem um ditado que diz, né, que o inferno está cheio. Não é nesse nível, mas muitas vezes, gente, a pessoa planta lá uma muda na melhor das intenções, aquela muda bonitinha, porque é seu propósito de vida, né, os 100 itens que têm que ser seguidos na vida, plantar a árvore, e daquilo dali 10, 20 anos vira um monstro para a cidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ter essa aproximação muito grande com a população, mas dar um suporte técnico para isso, né, isso é muito importante. E só a gente consegue fazer isso conscientizando as pessoas, fazendo com que elas entendam, e eu falo muito disso, que existem profissionais habilitados para trabalhar com árvores. Assim como qualquer pessoa, quando está doente, procura um médico, assim como a gente tem algum problema jurídico, a gente procura um advogado, se a gente tem problema com a árvore, a gente tem engenheiros florestais, a gente tem biólogos, a gente tem agrônomos, a gente tem uma série de profissionais que são capacitados para trabalhar com isso. Tá? Então, se a gente está falando que aquela árvore está em risco de queda, eu como engenheira florestal, analisei, usei equipamentos que são, né, que a gente tem hoje para avaliar o risco de queda daquela árvore, e eu estou dizendo que aquela árvore não pode ficar ali porque os prejuízos dela é muito grande, a gente precisa entender que ela precisa ser removida e compensar e fazer ações para isso. Então, essa conscientização ambiental aí é fundamental para o plano, né, ser bem sucedido. E o último item, pessoal, já finalizando aqui, é o plano de gestão de pessoas. Isso aqui, eu acho que é um dos principais itens que a gente tem que se preocupar, que é estruturar. Não adianta eu fazer, e eu falei, né, aqui para o pessoal também, que eu achei muito interessante o plano ter sido feito pelos técnicos da prefeitura. Isso é muito bom, porque muitas vezes prefeituras contratam consultorias que fazem lá o copia e cola de outros planos e quando você vai executar que não serve de nada. Porque não tem, não são nenhuma do funcionamento daquela prefeitura. Como que ela é dividida e estruturada? Como que ela é organizada? E quantas pessoas vão trabalhar com isso? Então, a gente precisa ter esse plano de gestão para indicar principalmente as áreas que a gente precisa de atuação, indicar a qualificação profissional, né, cada um tem suas atribuições profissionais, não pode sair fazendo tudo, né, e aí sim definir as ações e tarefas a serem executadas nesse plano, né, então estruturar essa equipe, tá, e quantidade de pessoas e tudo mais. Então, esse seria aí o nosso último item e que compõe todas essas obrigações que tem no plano. Só para deixar claro também, né, que a arborização urbana ainda funciona como uma bagunça no nosso país, porque enquanto a gente não tem lei sobre isso, as coisas funcionam meio mal. Mas, nós temos, né, um projeto de lei que está no Senado desde o ano passado, que visa, então, instituir a política nacional da arborização urbana. Tá, uma equipe também da nossa sociedade aí trabalhou para a redação, tá, desse plano, ele está em votação, a gente tem muita expectativa que ele não fique muito tempo, né, para aprovação. E dentro dessa política nacional, a gente tem sim um item que trata dos planos municipais, onde aí sim será obrigatório todos os municípios com mais de 20 mil habitantes criar em seus planos diretores de arborização urbana, que vai ser um complemento dos planos diretores. Tá, então isso aqui ainda não é realidade, mas está em votação, e assim os municípios vão ter que se adaptar a tudo isso. E para finalizar, né, eu trouxe aqui mais para divulgar a nossa sociedade, né, então eu pertenço aí à sociedade brasileira de arborização urbana, na verdade sou professora da Universidade Federal de Viçosa, mas sou associada à ESBAL, né, a ESBAL é a sociedade então que reúne todos os profissionais, busca reunir todos os profissionais da área da urbanização urbana, e o foco da sociedade é principalmente difundir informações sobre urbanização através da realização de eventos. Então, todo ano tem vários eventos organizados pela ESBAL, nesse mesmo momento que a gente está aqui, a gente está tendo o segundo fórum paulista da urbanização urbana em Júliaí, né, que vai até o sábado. Na próxima semana está acontecendo o fórum paranaense da urbanização urbana na cidade de Curitiba, e eu queria, né, divulgar o nosso evento anual nacional. Todos os anos a ESBAL organiza, o SEBAL, o Congresso Brasileiro de Urbanização Urbana, que realmente é itinerante. Cada ano está numa região do país, e esse ano a gente vai estar na cidade de Belém, tá, no mês de setembro, onde a gente tem aí muitas, reunião realmente de muitos profissionais que atuam na área. E aqueles que tiverem mais curiosidade, que atuam realmente na área da urbanização, convido vocês, né, a ver aí nosso site e conhecer mais o trabalho da ESBAL, que eu estou representando. E era isso que eu queria fazer para vocês, mostrar um pouquinho sobre a importância, tudo que precisa ter na gestão ainda da nossa urbanização urbana do município. Espero ter contribuído um pouquinho aí para esse conhecimento de cada um, porque é cada um conhecendo um pouquinho mais sobre isso, que a gente vai refletir em ações num futuro que eu ainda sei que é distante, né, de boas qualidades, boa qualidade aí da nossa arborização. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Professor Angelin continua com a gente, vai se sentar para a gente seguir aqui. Para dar sequência, a gente convida a secretária municipal de meio ambiente e sustentabilidade, Larissa Espíndola, e a arquiteta da secretaria municipal de meio ambiente e sustentabilidade, Daniela Costa, para ponderações e condução das discussões sobre o tema arborização urbana, um desafio para cidades inteligentes. A gente vai ter aqui breves discussões. Você fica no meio, Dani, porque as perguntas viram mais na técnica, né, gente? Eu sou, eu falei para a doutora Angelin que eu sou gestora. Eu, foi na secretaria que eu aprendi o que é levantar a copa graças aos meninos, Anderson, Tarcísio, que trabalham diretamente com o serviço de poda. Foi na secretaria também que eu descobri o nome de algumas espécies de árvores e eu falo errado, porque aqui em Uberlândia fala diferente até do jeito que escreve, né, gente? mas eu vi a importância desse, do contexto da arborização desde que entrei na secretaria, pedi para que a equipe já providenciasse esse plano, porque entendi também da importância dessa arborização para a gestão, principalmente, gestão e manutenção da pola, porque as reclamações que vinham eram diretamente voltadas. na época de chuva, tempestades, intensa queda, que a doutora falou, e na época de seca para o intenso calor. Então, é sempre pontuar, as reclamações, as demandas são sempre muito pontuais, né? A gente tem aqui algumas espécies específicas que ano passado, é o que eu falei errado, a espécie que eu falo, mão ruba, porque todo mundo fala mão ruba, gente, é mão ruba. E também a respeito do besouro metálico, que a gente falava da barata da árvore, e a gente descobriu recentemente, por uma outra cidade que estava passando pelo mesmo problema, do besouro metálico, que também não é um problema só de Uberlândia, e os meninos também, meus técnicos me explicaram um minutinho. Então, eu tenho uma equipe realmente fantástica, o município tem essa equipe fantástica que consegue trabalhar perfeitamente com as possibilidades que eles têm, que a gente tem possibilidades, às vezes, escassas, e descobrimos hoje que a gente tem alguns recursos que, igual da BNT, que saiu agora, que a gente vai já pedir a Maria Clara para providenciar através de uma medida compensatória para a gente conseguir adquirir essa a BNT rápido e complementar também, doutora, você fez algumas pontuações que já identificamos que o nosso plano tem algumas lacunas que a gente quer preencher. Então, esse plano foi colocado, feito por nós, pelo dia a dia que a gente trabalha, tanto no plantio, na produção de mudas pelo morto. O Edmar está aqui. Cadê o Edmar? Ele, Edmar, eu falei para você chegar para frente, hein? O Edmar está aqui na produção de mudas e o Tarcísio, junto com o Anderson Lucas, na frente da poda, né? Então, foi uma equipe técnica e também Daniela, no grupo de projetos da arquitetura, junto com a Letícia, que é a nossa engenheira ambiental e a Mariana também. A Mariana participou, né, Camila? também da confecção do nosso plano. Então, a Stephanie Schubert, cadê ela? A Stephanie Schubert da educação ambiental também contribuiu bastante. E, se eu tiver esquecendo de alguém de nomes aí, gente, levanta a mão e fala, porque eu acho que é muito importante eu falar do Tarcísio, eu já falei. É muito importante eu falar destacar o trabalho deles, porque também, eu também falei, acelera. Eu vou passar para a Dani fazer as perguntas, eu acho que é importante também a participação do pessoal do planejamento, porque, doutora Angelina, como você disse, as pessoas que participam do, desde o início até o fim, na hora também que faz o corte da raiz, que eu não sei se tem alguém da Secretaria de Obras aqui, eu pedi para o pessoal descer, mas não desceu não, deixa registrado. Bom, eles estão trabalhando, a gente entende, mas eu pedi para filmar exatamente para isso. Porque eles também estão aqui no desenvolvimento desse trabalho, então eu acho importante a participação de todo mundo, porque a professora está aqui para tirar as dúvidas e nos ajudar. Muito obrigada. primeiro eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer, de fazer na realidade dois agradecimentos. Um, diretamente à pessoa da professora Angelina, porque eu entendo a importância de todo o investimento que ela faz e conhecimento, e a importância dela dedicar esse tempo em compartilhar toda a riqueza de informações e eu vejo nela esse amor e essa paixão por aquilo que ela acredita. Ela compartilhou comigo que eu achei muito forte isso, porque ela fala que ela não sabe fazer outra coisa. E ela, às vezes, ela questiona isso, porque ela foi vocacionada a esse tema. Isso é muito lindo, né? E a Benito também, e eu me sinto muito orgulhosa com isso, porque eu vejo que ela faz parte da formação de outros arquitetos. e a importância de profissionais serem formados com essa sensibilidade a um tema que é tão importante na nossa vida, do nosso cotidiano e da construção de um ambiente urbano de qualidade. Então, eu agradeço muito o tempo, o tempo que você nos dedica, a forma que você teve de dividir seu conhecimento. E aí, eu estendi um pouquinho e falei assim, olha o nosso plano dá uma olhadinha nele, contribui com isso, né? E ela, muito generosamente, se ofereceu, né? E nos apoiar nesse sentido. E aí, eu fico muito grata com isso, eu já vi muito tempo. E ela, eu confesso a vocês, gente, ela ouviu muito. Ela teve que ouvir muito de mim, porque eu falei muito no ouvido dela. E ela teve muita paciência com isso, né? E outro agradecimento que eu faço é a presença de todos aqui, porque nós, como Secretaria de Meio Ambiente, sabemos e entendemos que não trabalhamos sozinhos. E para que a gente possa realizar aquilo que foi investimento dessa equipe, a gente precisa da colaboração e contribuição de vocês. Por isso, eu reforço a importância de que cada um tenha acesso a esse material, porque a Secretaria está aberta e disposta a ouvir. porque entendemos que toda estrutura humana não se forma só pela vontade de um grupo. Ela se forma através da vontade de muitos. E eu vejo que alguns aqui estão presentes e que são pessoas que estão diretamente ou indiretamente envolvidas nesse tema. E eu agradeço a presença e reforço novamente, contribuam, leiam, participem, comentem, critiquem, porque nós estamos abertos a ouvir de vocês todo tipo de crítica, porque entendemos que ela é valiosa, né? E principalmente porque a gente tem um ponto de vista, né? Um ambiente em que a gente gerencia e vocês têm outros e a gente precisa ter esse olhar mais amplo, mais complexo, mais... E aí, eu volto à figura da professora porque ela me permitiu também ter um olhar mais... Não só sensível, mas também não tão... Vamos falar assim... Mais flexível, assim. Porque ela, sabe, ela consegue compreender que a nossa defesa, a nossa bandeira também tem que ser olhada de outros pontos de vista, né? Não unicamente aquele objeto que a gente quer preservar ou aquilo que a gente quer defender. E ela conseguiu me trazer esse olhar, essa direção. Olha que o tempo foi pequenininho, eu falei que você me ouviu muito, mas eu... 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 Eu fico... Obrigada, viu, doutora Angelina? E aí, né? Pra gente criar essa dinâmica, né? E esse tempo oportuno, aí eu criei, assim, uma... Um roteirinho. E achei que pra mim foi um facilitador, né? Na hora de eu poder expor e conversar com ela. E eu queria deixar também aberto a todos vocês que se for necessário interromper, se vocês quiserem acrescentar algo, trazer algum tipo de informação, a gente tá aqui... Boa tarde, tudo bem? A gente, como todo mundo sabe, a gente tá fazendo o plano diretor, fazendo revisão de 2006, e a gente se surpreendeu a necessidade do plano de organização, que foi um dos cinco assuntos mais comentados e discutido entre os técnicos, né? Que lá estavam da sociedade civil, do poder público também. Então, eu acho que tá sendo uma oportunidade muito boa pra Secretaria de Planejamento Urbano, os técnicos. Eu também comprofissional, né? Que sou arquiteta também, já trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente. Enfim, e pra gente poder ter um olhar diferente participando desse tipo de palestra, participando com vocês junto com o plano. Porque até nós, profissionais, que estamos ali no planejamento, às vezes esquecemos de olhar alguma coisa. Vou dar só um exemplo muito rápido, que são das calçadas unificadas que eles estão questionando tanto, né? arborização, ela pode entrar também junto com essa calçada, porque ali vai entrar a drenagem. Onde nós vamos colocar as árvores? Onde nós vamos passar a drenagem que é a parte de tubulação pra que isso não prejudique? Que tipo de árvore que precisa nesse novo loteamento? Eu acho que daqui pra frente, principalmente com os planos juntos, porque o que que vai ficar lá? que vai aguardar a finalização do plano de arborização. Eu acho que tem tudo pra gente, nós funcionários públicos, não sei se a gente vai estar aqui o ano que vem, mas vocês que fazem parte do sucesso da prefeitura, que já estão tantos anos aqui, funcionários efetivos que contribuem, que eu falo que a prefeitura nós somos realmente, né Larissa, nós somos apenas os administradores e que vocês que fazem parte de todo o sucesso. Quem vai fazer isso tudo são vocês, né, que vão ficar e que vão cobrar e exigir que os loteadores, né, exigir da população que seja que seja seguido o que for definido pelo plano de arborização. A reestruturação do centro da cidade, por exemplo, porque na hora que fala revitalização, não existe porque o centro tem vida, né, as pessoas andam no centro, que não é um lugar sem vida, mas a gente estava até falando esses dias, né, como que a gente vai passear no centro à tarde, por exemplo, no sábado, no sábado à tarde, vamos passear, eu moro no centro, né, eu desde pequenininho pegava as minhas meninas e andava de carrinho, tinha que ficar procurando sombra, então isso atrás, né, não foi, lógico, não foi pensado há muitos anos, eu também moro no bairro Litz, as calçadas são curtas, mas olha que agradável seria a gente poder caminhar no centro da cidade, o centro mesmo no sábado à tarde, fica, né, desconfortável, porque ali a gente não tem árvore, não tem nada que possa dar um conforto mesmo pra gente, e a gente tem que fazer alguma coisa pra reestruturar isso, pra que as pessoas voltem a caminhar nesses lugares, né, nesses locais onde que a vida não é só, a vida ela tá na natureza que a gente constrói, então vai passar a ter vida no parque, ele é bem frequentado quando ele também é bem feito, não adianta só chegar e falar, isso que é uma praça, né, que a gente vive discutindo, que lá só tem lá um lugar pra pessoa, tem que ter árvore, tem que ter local pra pessoa sentar, tem que ir pra caminhar, é bom ter árvore, por isso que o parque sabia, ele é tão frequentado também por isso. Então, eu só quero agradecer a oportunidade e falar que estamos também com o plano diretor no site, no portal da prefeitura, na Secretaria de Planejamento, onde tem essa parte que nós vamos envolver total o plano diretor dentro do plano de organização, nós já estamos até falando o que nós vamos palpitar aqui, né, Jordana, e que a gente possa colocar isso nas unificações das calçadas que a gente quer propor a partir de agora para os novos loteamentos, tá bom? Obrigada. Então, eu vou iniciar essa nossa conversa, eu falo, eu tinha mencionado, né, que como facilitador pra mim, eu criei o roteiro, e aí me perdoem, porque em alguns momentos eu vou ter que ler, porque eu não tenho esse domínio da oratória, link, né, então eu quero ter bem a vontade, estamos entre amigos, né, entre colegas de trabalho. Ah, ótimo. E, Angelina, eu queria começar a iniciar tratando um tema que é bastante atual e é mais num ambiente mundial, né, e é esse tema, envolve, aborda um contexto mais abrangente e seria quanto à informação da ONU que traz algumas estimativas, né, então essas estimativas trazem, apontam, né, que a população das cidades alcançará cerca de 60% da população mundial até 2030 e aproximadamente 70% até 2050, ou seja, 6,5 bilhões de pessoas ocupando 3% da superfície do território do planeta, sendo responsáveis por 75% do consumo mundial de energia e 70% da emissão de gases de efeito estufa. Já na América Latina, uma das regiões mais urbanizadas do globo, com diversas cidades entre as mais poplosas do mundo, estima-se que cerca de 80% da população vive em cidades. Assim, as árvores urbanas são um item estratégico para confrontar as ameaças à qualidade da vida dos cidadãos. Adiante das atuais tendências de expansão urbana, sabendo que este aumento de áreas urbanizadas traz consigo inúmeros impactos negativos à qualidade ambiental, à qualidade ambiental urbana, com aumento de impermeabilização do solo, aumento da emissão de gases tóxicos, aumento de resíduos, resíduos sólidos e, consequentemente, aumento da temperatura e possíveis riscos de enchentes. Do ponto de vista ambiental, quais deveriam ser as ferramentas mais apropriadas, tanto na esfera pública, quanto na iniciativa privada, para minimizar estes impactos? Uma pergunta que dá para ficar horas aqui falando, mas muito importante. Primeiro, eu queria agradecer pelas palavras, pela receptividade de vocês. Com relação à pergunta, a área ambiental é muito completa, então tem vários setores, mas eu não consigo não falar um foco prioritário que é educação ambiental. eu acho que não tem como a gente pensar que vai criar estratégias, a gente vai criar medidas para tentar buscar muitas vezes ações mais imediatas, mas tudo vai se resumir sempre a mudanças de hábitos e de cultura da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade precisa evoluir nas questões ambientais, eu acho que esse é o principal ponto, chave. Então, investir em estratégias de educação ambiental para que a sociedade passe naturalmente a olhar uma árvore e entender que ela é mais importante do que o carro, porque a gente não vai conseguir criar estratégias urbanas colocando, é a estratégia de todo município, vamos criar mais vias para caber mais carro para a gente dar mais fluxo para o trânsito, mas muitas vezes para colocar mais vias ali a gente vai tirar espaços onde caberiam árvores. diretamente, eu não consigo falar, não vou falar muito da parte ambiental como um todo que existe as especificidades, mas com relação à arborização urbana, focada para minimizar esses impactos, ela é hoje a nossa estratégia básica de adaptação e de mitigação das mudanças do clima. Então, a gente sabe que essa é a estratégia básica de você colocar cidades com maior taxa de permeabilidade. foi o nosso padrão cimentar tudo. A gente aprendeu, a gente viu que cimentar tudo não deu certo, então, vamos voltar. Então, existem uma série de ações, eu acho que na parte pública a questão é realmente legislar e se responsabilizar, os municípios precisam tratar, de fato, a parte ambiental como algo importante. Então, eu falo isso, sim, de já conhecer muitas realidades de prefeituras, a gente como cidadão a gente apercebe as cidades, não precisa estar diretamente ligado a técnica, o pessoal técnico das prefeituras, ninguém dá valor ao ambiente, é isso na base, a gente vai sempre priorizar educação, saúde, segurança, porque isso é o produto que chama atenção e o ambiente vai ficando do lado. Então, isso é uma questão que eu acho que é muito mais social do que alguma ação em alguma medida concreta, eu acho que esse é o principal ponto. O que dá para fazer de concreto, basicamente, com relação a essas mudanças do clima para a condição de saúde pública, é revegetar as cidades, os espaços possíveis, criar cada vez mais áreas verdes, criar cada vez mais espaços para você poder ter vegetação, não só nas áreas públicas, mas legislar a favor disso, nas construções, que as pessoas tenham seus espaços permeáveis, no lote, que ele seja composto, muitas cidades fazem isso, eu peço desculpa por não conhecer a legislação do município, mas de colocar porcentagem, cada loja tem que ter lá 30, 40% de área permeável, mais próximo das áreas de inundação que pode ter no município, criar essas estratégias, isso eu acho que é maior dever do poder público, e a iniciativa privada é fazer, o que tem que fazer, um pouco, né, então criar as estruturas básicas daquilo que funciona, loteamento, qualquer pessoa de sangue consciência hoje, já vai preferir ir comprar, adquirir um lote, onde você tem uma área, uma rua arborizada, onde você vai ter um quarto, você vai conseguir vender aquilo lá muito mais fácil, né, é que às vezes a gente quer economizar na parte final, inicial, né, de fazer aquele loteamento, mas não pensa em tudo quanto poderia acrescentar, a gente sabe que, né, os condomínios com suas áreas verdes bem planejadas, eles conseguem ser aí muitas vezes muito mais valorizados, né, e dar um retorno, e no fim das contas é o retorno financeiro, a partir do momento que você começa a mostrar, ó, isso aqui tá valendo mais do que aquilo, né, acho que atrai mais e explica mais a iniciativa privada dessas ações, né, do que fazer. É, quando eu estava pensando, elaborando, né, como conduzir esse momento, eu falei assim, eu vou fazer uma pesquisa, porque mesmo eu como arquiteta, e a gente sabe com base da nossa educação, faz a história da arquitetura, o planejamento urbano, né, mas eu falei assim, gente, qual é a história da arborização urbana do Brasil? E eu realmente não sabia, eu confesso a vocês que não sabia. E aí eu fui dar uma pesquisada, eu vou dar uma resumida aqui pra vocês, que eu não sei se alguns com certeza devem saber, né, mas alguns de vocês também não sabem. E eu acho extremamente importante a gente contextualizar o tema através da história, pra gente entender, a gente entende o nosso dia, hoje, através do nosso passado, que, do ontem, né, pra estabelecer o amanhã, né, isso é extremamente importante. e aí nessa minha pesquisa, eu percebi assim, eu comecei a olhar e aí eu vou compartilhar aqui, vou novamente ler, né, o que eu busquei, e fala que a arborização urbana do Brasil, sabe-se que as primeiras iniciativas voltadas ao tema datam do século XVIII, com o surgimento de hortos botânicos, de caráter mais científico, e com o claro objetivo financeiro de encontrar na flora nativa alternativas ao mercado de especiarias da época, porque era o que movimentava a rua. O nosso modelo urbanístico tinha uma enorme influência europeia, com ruas estreitas, ausência de calçadas, construções geminadas e sem afastamento. Afastamento frontal, espaços completamente inadequados pra acolher a vegetação de porte arbórico. Com o passar do tempo, a rua passa a adquirir estado social, e os primeiros exemplares arbórios surgem, porém com função meramente estética. Com o aumento da densidade populacional, surge uma cultura salubrista, que permitiu, mesmo na intensa valorização das áreas centrais, a manutenção de grandes áreas livres. E a partir do século XIX, surgem as primeiras iniciativas para estimular a arborização da cidade, e com ela o entendimento que a existência da arborização de suas ruas seria de vital importância na qualidade ambiental dos espaços públicos. O século XX é marcado pela implantação de diversos parques urbanos, onde a cobertura vegetal passa a ocupar um lugar de destaque. Fica evidente que este tema é uma prática relativamente nova no Brasil. Algum material que eu li fala em 120 anos, que o tema é tratado. e que praticamente ela acontece de forma empírica e raras às vezes dentro de um contexto técnico-científico. Aproveitando a deixa, gostaria de abordar exatamente essa questão. A dificuldade de ter acesso a um estudo voltado ao conhecimento da arborização urbana no Brasil, sendo em sua maioria conduzida à esfera local ou mesmo à área urbana de um município. Mesmo já tendo abordado este assunto, gostaria de que comentasse sobre como enxerga e qual será a efetiva importância de se estabelecer um plano nacional para a arborização diante da grandeza territorial do nosso país e de sua diversidade de biomas e culturas. Acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é que justamente essa abordagem da dificuldade às vezes de ter respostas de como fazer o assunto da arborização urbana é um dos que mais motivam como atuar trabalhando com a arborização urbana, porque eu sei que é um campo de trabalho que eu posso viver até uma outra vida que ainda vou ter outras coisas para desenvolver como pesquisa. Então, isso, fazendo essa deixa que eu acho muito importante. Mas a questão da ciência, a arborização urbana, ela é um pouco desconhecida. A gente na academia acaba que a gente tem meio que esse papel de desenvolver ciência, mas a gente falha muito e não divulgar essa ciência por causa das diversas outras atribuições que a gente tem e acaba que isso a gente vai deixando. É uma falha que a gente tem. Que eu acho que tem mudado de um tempo para cá principalmente com a facilidade de informação. Então, antigamente, quando eu comecei mesmo a trabalhar com a arborização urbana, tudo que a gente tinha sobre a arborização eram livros. Hoje, a gente já tem muito mais disponibilidade de conteúdo na internet. Só que o problema é que a internet não tem um filtro do que funciona e do que não funciona. Então, o Hotmail, eu vejo lá as 10 árvores perfeitas para plantar em calçada e eu olho das 10 às 9 e eu não plantaria. Então, tem algumas coisas que acabam não tendo filtro e que é o nosso papel como universidade tentar contribuir para isso. Então, a gente tem tentado fazer esses itens, vamos dizer assim, e que são muitas dessas universidades, junto com muitas prefeituras técnicos trabalhando, que criaram a política nacional da arborização urbana. Então, é um produto que veio da academia que está aí para somar para a sociedade. Porque a realidade até o momento é que cada município faz o que quer do jeito que quer sem ninguém obrigar a fazer nada. E aí, a gente não pode negar que muitas vezes isso cai na mão dos técnicos que estão lá. Se o técnico tem vontade de fazer a coisa andar, vai fazer andar. se tem recurso para apoiar, que é um dos principais pontos. Primeiro é se tem técnico para trabalhar com isso e se tem recurso para trabalhar isso e aí se o técnico vai querer trabalhar com isso. Então, tem uma série de questões e que a nossa expectativa com essa política nacional é que aí sim comece a se normalizar as coisas. É a evolução da nossa sociedade como um todo. Então, as leis elas vêm nesse sentido. Nós da engenharia florestal nós trabalhamos muito com o código florestal, que é a legislação nacional que interfere em todas as nossas áreas da PP, de reserva legal e tudo mais. Ele não é perfeito, ele tem muitas falhas, mas sem ele a gente vê que isso teria muito mais problemas. A política nacional de arborização urbana vai ser a mesma coisa. No primeiro momento ela vai ter uma série de problemas, assim como qualquer plano diretor de arborização urbana, mas é o começo necessário. Então, eu acho que essa política ela vem como um instrumento para começar a fazer todos os municípios acima de 20 mil habitantes. Ó, agora você precisa pensar no teu plano de arborização. Porque muitas vezes como o plano diretor é obrigatório, né, nos municípios, nunca foi especificado que tinha que ter isso. Se entende que tem que ter, mas não é uma obrigação. E aí vai se deixando, vai deixando de um lado. E aí as nuances, né, que a gente tem no nosso país é o que refletem todas as culturas em todos os estados e municípios. Eu acho que é, ainda vai ser tentativa e erro em muitas coisas, né, mas eu acho que é assim que vai evoluir, né, então eu sempre vejo isso aí que não vai ter amanhã a perfeição e o ideal de nada, né, agora quanto antes a gente conseguir fazer isso, seja daqui 30, 50 anos, já tá ótimo, né, então eu aceito muito trabalhar na urbanização urbana isso, né, que ninguém dá valor para o que a gente faz e que isso vai demorar muito tempo, mas eu sei que a gente precisa fazer isso, eu acho que é isso que fica mais, né, claro para os municípios. E aí, se atendo, né, no entendimento dessa, da compreensão dessa política nacional, aí, enquanto não a temos, né, enquanto ela ainda não está, estiver disponível a nós, estiver acessível a nós. Aí eu até vou continuar aqui, que para o planejamento, a introdução, planejamento das cidades, visando a valorização da urbanização urbana, como elemento fundamental ao equilíbrio dos ambientes urbanizados, como podemos introduzir uma legislação específica, bem estruturada e planejada, para melhorar a qualidade urbana? Eu acho que a legislação, hoje, a gente já tem, tem muitas possibilidades, tem muitos municípios com boas leis, né, políticas mesmo, de arborização. Então, vejam, a gente está criando uma lei nacional, mas que, na verdade, também é um refleto de muitas políticas e muitas leis de diversos municípios. E, assim, aí, aí eu caio nessa, novamente, assim, tem muita informação e tem muito conteúdo, né, científico, técnico, mas eu acho que não está tão fácil, né, eu me deparo de ver que, de fato, não está tão fácil esse acesso, né, então, eu acho que é a busca, né, e as parcerias, porque quando você me fala isso, que não tem, eu, amanhã eu te passo muitas coisas que eu acho que ajudam, né, mas que até então não chega a gente, por exemplo, a esse tipo de situação. Então, a gente tem algumas publicações hoje que estão facilitando muito a vida, né, das pessoas e que estão aí disponíveis, mas que por algum motivo, né, eu falo isso, a nossa falha da universidade de não divulgar aquilo que a gente faz, eu acho que é esse problema. Então, eu acho que as parcerias, né, entre as instituições, as prefeituras, eu em Viçosa, eu tenho uma relação direta com a prefeitura, o tempo todo elas me chamam para ir ver o que eu faço em tal local. Então, eu acho que tem que ter mais também essa boa vontade, sabe, do funcionalismo público entre as instituições, né, para crescer, para desenvolver aquele local onde você está, né, contribuída da melhor forma possível. eu queria ouvir também de vocês, né, alguém tem algo, alguma pergunta, algum desafio? Boa tarde a todos. Oi, Angelina, obrigada por ter vindo compartilhar seu conhecimento conosco, printei, tirei foto de muitas coisas que eu vou pesquisar depois e te chamar depois para conversar, tá? Quero aproveitar um pouquinho a sua vida aqui, além da palestra, claro. A minha dúvida, eu sou analista de projeto, também sou diretora de aprovação de projeto, planejamento urbano, mas a gente não consegue ficar só na gestão, né, se até o secretário analisa o processo, quem dirá os diretores, né, Larissa e Roberta, né, então analiso muitos projetos e uma coisa que eu observo muito é a resistência das pessoas, sabe, a gente tem alguns problemas na legislação, mas eu acho que o maior problema que nós temos é fazer cumprir a legislação, a cultura, né, por exemplo, a nossa lei, ela já traz que a faixa de serviço deve ser pavimentada, a faixa de serviço da calçada, e a gente convencer o cidadão de que isso não, que ele tem que cumprir, sabe, nossa, é um desafio, aí de repente você se pega negando o habito da pessoa porque ele não pavimentou, porque ele pavimentou, né, essa faixa de serviço, aí você tenta explicar a questão de drenagem, a questão dessa própria árvore, que se ele pavimenta tudo em volta, ela vai cair depois e vai dar problema. Gente, esse trabalho de conhecimento é muito difícil. E agora a Roberta também lembrou, né, que a gente tá fazendo planos de ter as calçadas, é, vai ter a padronização, né, das calçadas, né, que é muito importante, né, pra você estabelecer o material não trepidante, ver se esse material ele vai ser parcialmente drenante ou não, né, e mediante isso a minha dúvida é o seguinte, eu não sei pra que caminho que vai chegar, porque não é uma decisão nossa, só nossa, dos técnicos, né, então o plano diretor tem discussão, a comunidade vai participar, mas eu queria saber se no fim dessa discussão das calçadas, se a gente não conseguir, por exemplo, que seja um revestimento 100% drenante ou parcialmente drenante, se essa parte ali da faixa de serviço, se já seria suficiente pra gente manter a saúde das árvores? Depende da largura, eu ia fazer esse primeiro comentário, qual que tá sendo essa largura da faixa de serviço? depende da seção da calçada, tá variando de quanto, tá variando, porque, é porque, assim, o geral da cidade, né, o geral, tem calçadas de dois metros, né, o geral, o ideal seria três, né, mas o geral é dois, né, então, quando a calçada tem dois metros, ou menos de dois metros, em alguns, a gente tem um fundinho, por exemplo, tem calçada até de 80 centímetros, né, então, quando a calçada ela é menor, essa faixa de serviço é, inclusive, inexistente, tá, então, ela não tem faixa de serviço porque a mobilidade nos obriga a privilegiar a mobilidade, né, do pedestre, tá, então, se tiver que sacrificar essa faixa de serviço em razão da faixa de circulação, a gente segue, assim, por causa da, da regra geral de mobilidade urbana. Pensando nisso, numa calçada padrão, dois metros, entendendo que acessibilidade, você tem que ter um passeio de no mínimo metro e vinte, mais o recomendado a mais de cinquenta, sobra cinquenta centímetros ou setenta, né, cinquenta centímetros a setenta, de árvore de verdade, a gente não consegue plantar. O que a gente vai conseguir plantar é argoretas, né, que são os nossos arbustos conduzidos. O que a gente tem que pensar? Se eu tenho cinquenta centímetros de largura e as minhas árvores vão ter ali trinta, quarenta, ela vai ocupar toda aquela faixa. Então, eu consigo colocar a árvore ali? Eu consigo. Ela vai se desenvolver? Vai se desenvolver. Mas é por isso que vai estourar a calçada depois. Isso vai acontecer, né, tem espécie, não é a espécie, é o espaço. Eu preciso de espaço para o desenvolvimento das árvores. Eu vi, né, no pouco que eu observei aqui, que tem muita sibipiruna. Sibipiruna, a gente precisa plantar numa calçada, você vai ter que ter o ideal, um metro e meio de largura de canteiro. O ideal, assim, a regra pra mim é sempre, quanto mais largo, melhor. Só que eu sei que a gente tem que trabalhar com o mínimo, sempre. Então, assim, sibipiruna é essa realidade. Agora, conforme a gente vai diminuindo o tamanho das árvores, né, a gente consegue colocar mais em espaços menores. Uma outra observação nesse sentido é quanto menor o espaço, menor as árvores, mais árvores eu vou ter que plantar pra fazer soma, porque as árvores são menores. Então, existe essa relação também, que se eu planto árvores grandes, eu planto menos quantidade de árvore, porque uma árvore só ela vai pro pau espaço às vezes de três, quatro, né, então a gente tem que entender essas questões. Muitas das cidades onde tem essa situação da calçada estreita, hoje as estratégias que estão sendo adotadas é ocupar vagas de carro, de estacionamento. Então, por exemplo, se as vias têm estacionamento, você não acaba com todo estacionamento, mas de tanto, de tanto estacionamento, você abre ali um canteiro de quase dois metros de largura, trabalha com o solo pra você conseguir colocar árvore. porque senão você vai ficar brigando com algo que muitas vezes não funciona. Então, pra plantar árvore com 50 centímetros, assim, realmente, eu falo no mínimo 80 de largura, pra você conseguir pensar em opções, senão você sempre vai ter que ficar colocando, eu ia falar murta, mas aqui não pode contar murta, espécies pequenas, e isso não é interessante pra uma cidade, né, mas é o que dá pra fazer. Então, muitas vezes, o que dá pra fazer é, de tanto em tanto, plantar menor quantidade de árvore, mas que o efeito vai ser mais expressivo. Agora, isso é pra ter árvore. Pra questão de permeabilidade, é melhor do que nada, sempre. Eu acho que a grande questão, e o que eu fiquei sabendo aqui dos rios canalizados, é ter essa preocupação maior nessas áreas. Nessas áreas ali, tem que infiltrar a água, né, senão você não vai resolver isso. Então, assim, não acho o suficiente, a palavra certa é essa, porque uma calçada de dois metros, não, não é suficiente. Mas, se é o que tem, às vezes é melhor manter o padrão da calçada, só com canteirinho pra infiltrar um pouquinho de água, e pensar em arvoreizar de outras formas. Porque, vai ficar sempre brigando, né, com o ambiente. E a outra coisa que eu falo, muitas vezes, é que a gente tem a mania do ser simétrico, né, às vezes a gente vai ter que pensar em priorizar só a arvoreizar um lado, e deixar o outro sem nada, do que ficar sempre fazendo tudo igual, digamos, os lados. Eu sei que funciona pra nossa cabeça muito bem isso, né, a gente sente mais tranquilo. Mas, às vezes, vai ser essa a estratégia pra situações como essa. Isso eu tô falando principalmente em regiões densamente, já consolidadas. Né, agora... As novas já são calçadas de três metros, e a faixa de setembro então, setenta. É de setenta. Dá pra largar isso aí também, né, porque é três menos. Não precisa de um e-mail pra passar, uma pessoa cadeirante, tudo mais. Mas dá pra deixar verde, pra infiltrar. É, mas o loteador quer lote, né? é ruim, quer lote. não é três metros do padrão da calçada? Agora, dos novas desde 2018, sim. Então, mas aí, desses três metros, pras pessoas caminharem e a calçada funcionar como um passeio, você ter só um metro e meio funciona já. Você sobra ainda um metro e meio de área que você pode colocar permeável. Não, a gente vai analisar isso sim. A gente vai discutir, né, Larissa, discutir também os empresários e também colocar a proposta junto no plano diretor que pode fazer pra gente aumentar essa faixa de servidão. Mas sempre a regra é quanto mais canteiro, área permeável, é o que vai acontecer. Mas a gente já está indo nessa linha. Depois do Parque Una, né, eu acho que deu uma a cabeça dos construtores, parece que teve que vir alguma coisa que fez um um diferencial pra que os outros abrissem a cabeça e pensar no mercado a gente já está pensando em outra parte, né. Então, eles já estão aceitando mais e já estão colaborando com essa parte também da drenagem. Tá, eu gostaria também que ficasse registrado, já que está gravando, que nós convidamos também os loteadores, grande parte deles, inclusive a associação, eles foram convidados. Não sei se tem alguém presente aqui, mas eu também gostaria de deixar registrado que o convite foi feito diretamente a eles. Tá bom? Boa tarde. Professor, eu queria fazer uma pergunta, sair um pouco da questão técnica que é extremamente importante, mas como a Larissa já disse, nós somos aquela equipe, né, o pessoal que está aqui que trabalha com a manutenção. Então, assim, eu queria, na verdade, aproveitar da sua experiência e ouvir uma dica de como lidar com a romantização, porque isso incomoda mais do que qualquer outra coisa. A nossa cidade foi construída com pessoas que vêm do interior. e o que que nós tínhamos lá? Quintais. E os quintais agora são os canteiros centrais, são as praças. Então, isso nos destrói por dentro. Porque quando você chega para executar algum tipo de serviço, você se comove junto com a pessoa. Nós temos árvores para tudo, para homenagear pessoas que vêm. Isso aqui, para pessoas que ainda vão nascer, os animais de estimação. É isso aí. Olha, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para tentar falar sobre isso. Porque, eu estava comentando com as meninas, eu sou curitibana, né? E é uma realidade completamente diferente disso aonde eu vim. Então, não tem esse tipo de relação. Mas, eu acho, assim, que numa situação como essa, é muito o se aproximar das pessoas e tentar buscar essas pessoas para tentar, não é o termo capacitar, mas informar. Do quão, e mostrar muitas vezes, olha o que que pode acontecer com isso. E, às vezes, é contando a história mesmo que talvez funcione melhor. Olha, em tal lugar aconteceu isso, aí, a árvore que foi plantada ali pela pessoa subiu, né, cresceu muito mais do que o esperado, e aí ficou um dia inteiro quando uma tempestade cai, sabe? Tentar levar desse lado, assim, de como funciona. Mas, eu acho que é mostrar o que pode acontecer. Porque é isso, as pessoas, elas fazem isso na boa intenção. E aí, a gente só tem que mostrar para elas que, olha, mas, pode acontecer isso, né, tentar mostrar esse contato dessa forma. E isso, assim, é curioso porque eu não me deparo com isso na minha realidade. Porque a realidade na maioria das situações é essa. O corpo técnico vai lá, faz, cria indisposição, e isso não é um problema. E, quando chega num nível tão grande, aplica a multa, né, só que não tem como mudar a cultura da cidade. Não tem como fazer isso. Isso é a essência da cidade. Então, pelo que eu estou entendendo, é muito do tentar mostrar para a pessoa e levar essa conversa também. Para que ela comece a ter essa intenção ou, muitas vezes, convidar para as outras ações para que ela possa ver a forma certa, né, do que deveria funcionar. Eu só enxergo assim para não criar esse conflito. Mas, realmente, eu acho que nesse assunto eu não sou a pessoa mais indicada para dar conselhos. Bom, a gente já tem três perguntas inscritas, pelo adiantado da hora, eu vou encerrar com elas, tá? Então, vou continuar com as perguntas aqui e aí a gente encerra com essas três. Bem, no meu caso, nem é uma pergunta, é um comentário. Eu sou biólogo botânico, então gosto de planta, realmente. Eu tenho observado em algumas áreas em Berlândia o plantio da baunilha, unha de vaga. e eu tenho achado interessante porque, para a arborização urbana, porque ela não cresce muito, não sei se vocês concordam, ela não cresce muito, ela dá flor e tem um perfume muito bom. Então, me chamou a atenção isso no bairro Novo Mundo e em outros locais também. Então, fazendo essa observação, que não é uma árvore, não ocupa tanto espaço e ela é uma árvore bonita, então, achei muito bacana. É esse o comentário que eu gostaria de fazer. Fico sempre de olho nas espécies que estão sendo plantadas. É isso. Eu, particularmente, gosto também bastante, eu chamo de pata de vaca, cada região chama tudo de um jeito. E eu não sei especificamente qual é a espécie, o nome científico, isso é uma questão que a gente tem que levar muito em conta também, porque, por exemplo, em Curitiba, a pata de vaca que usa lá é uma espécie exótica, que é a baúina variegata. Já em Viçosa, a gente tem uma espécie nativa que é a baúina florificata. E aí, eu não sei exatamente qual é aqui. As de lá costumam crescer um pouquinho mais, mas não é, é uma espécie de médio-porto, que a gente considera. E eu, particularmente, também acho ela bem interessante, não gera grandes problemas, fica bonito, faz uma sombra legal. é um tamanho médio que funciona. Só não sei exatamente qual que é a que tem aqui. Só a branca que é nativa. É, eu tenho visto a branca. A branca é nativa. particular aqui na CEPLAN. A minha, é mais uma, eu não li o plano de arborização, por mim, estava em fase de, 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 processo de elaboração, ainda junto com o plano diretor, mas eu vi que está pronto, né? Assim, só na questão de, se tiver lá, tudo bem, mas assim, se prever essa questão de aí que, ela até falou que, é impossível a gente mapear e ter essa questão de, de todas as árvores da cidade. Mas o que a gente tem aqui, tudo para a liberação de alvará, a gente tem que ter o plantio da árvore na calçada. E o que acontece, a pessoa planta, pega o abitse e arranca a árvore, a maioria das vezes. se você conhece algum desses outros planos, diretores de urbanização, de alguma, a medida medicadora ou algum controle que o município tem, a cidade mesmo tem, dessa questão desses imóveis particulares, dessa questão do plantio da árvore. Eu sei que, assim, para as cidades grandes é meio que, é um trabalho muito oneroso, é bem trabalhoso mesmo, mas eu acho que não sei, que pode ser impossível, porque a gente tem a questão do IPTU, que a pessoa tem mapeamento por satélite, que vê quando aumenta a área de casa e tudo mais. Isso não poderia ter para árvores plantadas na calçada, de ter algo que a legislação ou a própria governança pública barre questão de venda, de aluguel, alguma coisa de imóveis em particular, que eu acho que é bem importante. E também, eu não sei se o plano prevê, falo da questão de pessoal, mas, por exemplo, quando tem a liberação do abitse, o fiscal vai lá e vê se a árvore está plantada. Se tem o prevê pessoal, pessoa técnica mesmo e que sabe sobre isso, de que se aquela árvore é adequada, se ela foi plantada corretamente, se ela está sendo, vai ser desenvolvida, tem o desenvolvimento e o crescimento dela adequado ou não. seria mais ou menos isso. Não sei se a Marisa e a Daniela queriam falar alguma coisa, mas, de modo geral, hoje não é oneroso e você deu a própria resposta para aquilo que funciona. Imagem de satélite. A gente consegue ver, muda e não só é imagem de satélite. A gente tem desenvolvido muita pesquisa, porque a gente tenta desenvolver ferramentas que facilitam a vida da prefeitura. O que eu estou usando hoje, de imagem do street view dos municípios para resolver várias coisas, é impressionante. Então, hoje a gente tem, é uma evolução das coisas, então, hoje a gente tem muitas tecnologias que permitem a gente fazer isso. Então, quando você falou essa questão do próprio controle para o IPTU, a gente tem isso. A gente consegue mapear facilmente. Precisa equipe técnica e pessoal para fazer isso. O que é oneroso é isso, ter alguém que vai fazer isso. Mas, de modo geral, é que consegue controlar e consegue fazer tudo isso. Isso em muitas cidades já funciona, de você fazer esse controle e que você vai recebendo muitas vezes avisos de que você está fazendo coisa errada ou que tirou o KD. E o que eu falo muito assim, grande cidade, gente, que não tem essa relação pessoal muitas vezes, é na base da multa. Funciona. Então, arrancou a multa, a multa é tanto. E planta outra. E assim vai. Querendo ou não, é o bolso que faz as pessoas, algumas pessoas entenderem. Em outras situações, isso não funciona. Mas, para esse caso, isso tem funcionado bem. E eu acho que, cada vez mais, a gente tem que usar essas tecnologias e ferramentas que estão aí de forma gratuita. Então, a gente tem que usar nesse sentido que eu acho que funciona. Eu não sei se quer complementar. Vou complementar. Falando que, sim, o georreferenciamento está previsto no nosso plano diretor. A gente pretende não só fazer o georreferenciamento para saber a respeito das árvores, mas quais árvores, para a gente poder também fazer o monitoramento acerca da forma de plantir, fazer o monitoramento quando tem aquele risco de queda, quando tem alguma, chega alguma demanda a respeito de risco e a gente faz esse monitoramento. Hoje, nós fazemos o monitoramento, porém, nós não temos o georreferenciamento, mas ele também já está previsto. Em relação à multa, quando tem a retirada, a gente também tem aqui a Amanda, coordenadora do Núcleo de Fiscalização Ambiental, o Núcleo, ele é acionado. A gente faz, sim, a notificação e multa a respeito da, acerca da remoção, né, da supressão da árvore ou da poda drástica também, sem autorização, quando não tem autorização da supressão ou da poda drástica, a gente também faz a autuação. E, a respeito do novo plantio, aí eu vou passar a palavra para a Roberta, porque a nossa legislação, por enquanto, a Secretaria de Meio Ambiente não tem como exigir que ele plante, porque a legislação municipal hoje, para ter a árvore de calçada, ela é fiscalizada pela CEPLAN, é isso, Roberta? Aí eu passo a palavra para ela, para ela explicar a respeito, eu não sei se ela tem alguma coisa acrescentada nesse ponto. Não, assim, para pegar o hábitos, igual a gente falou, é necessário, né, que a gente coloque até no alvará de construção, que tem que ter a caixa de correio, a lixeira e o plantio, né, da árvore. Mas, enfim, eu acho que a tecnologia está sempre ao nosso favor, até para isso, a partir de agora, com o BIM, a gente também vai poder colocar o plano de urbanização dentro do BIM e a gente tentar fazer isso tudo, mas o que eu acho mais importante que ainda funciona na Secretaria de Planejamento é a população, são as denúncias, no SIM. E para isso, eu acho que quando tiver pronto o plano, é chamar os presidentes de bairro, de associações, e fazer um grande evento, apresentando e mostrando isso também, que vai haver legislação, que precisam ser denunciados, as pessoas que estão arrancando a árvore, a gente tem que fazer, assim, um grande programa de divulgação de tudo isso. E eles são muito divulgadores e defensores do seu próprio bairro. Isso aí eu sei, que eu sinto na pele, porque as nossas fiscalizações, 90% eu falo que são através de denúncias. Então, eu acho que só assim a gente vai conseguir chegar mesmo no ponto certo e partir com essa parte de multa e realmente, tocando o gosto da população, eles aprendem a seguir a legislação. Tocando nesse ponto, o próprio plano, o Camila estava me lembrando aqui, o nosso plano de arborização, ele fala a respeito do envolvimento da comunidade, inclusive com a associação dos bairros. Então, o nosso plano, ele prevê, ele faz, mas a gente que conhece, né, Roberta, da gestão, a gente sabe o quão importante é esse registro. E a gente sempre, às vezes, recebe mais a demanda da TV do que o registro da população no próprio SIM, por exemplo, que é o sistema de informação municipal que nós temos, que a própria população pode nos acionar e nós vamos, e o SIM, ele é muito importante para registro, até de reincidência. Então, é importante a gente sempre lembrar que a Prefeitura, ela tem esses canais e eles são muito utilizados por nós para fazer esse trabalho do dia a dia das secretarias. Quanto a, ele mencionou, a respeito da qualidade, quanto ao critério da espécie, e o plano também tem como função a base orientadora e ela traz essas informações. Ou seja, colocar no barato, no antigo. Exato. E eu acho até interessante que não só concha a presença da árvore, mas a espécie que está sendo plantada, que o proprietário faça essa especificação, que é uma forma até da gente fazer registro disso, da informação, com base da nossa informação. Às vezes, ao invés de a gente ter que ir lá e levantar isso, ele já nos traz a informação e alimenta esse banco de dados. Dani, vou pedir licença aqui para complementar também, além do georreferenciamento e desse levantamento, a gente prevê a criação de um sistema dentro do plano de urbanização, a criação de um sistema para poder ter também a consulta e o acesso a essas informações, a equipe do Tarsísio, por exemplo, que faz o monitoramento das árvores, poder ir lá e registrar, a gente ter sempre informações atualizadas de todos os indivíduos que eles analisarem, então a gente conseguir também ter um sistema informatizado de consulta que hoje também é um grande gargalo. Vou passar para a próxima pergunta e a gente procede com o encerramento. Eu não sei falar em microfone. Eu sou Marina, também sou parte da análise de projetos. Uma das coisas que eu ia falar é sobre a questão das árvores na calçada, que já foi falado, e a gente, na análise e no aviso, a gente sempre tinha muito problema de espécie mesmo. Na hora, chegava a foto para a gente de galho, eu acho que vai ser importante definir as espécies. Já tive problemas com palmeiras também, que a gente falava isso não é árvore, e é muito difícil. E se isso ficar claro em legislação, eu acho que vai ajudar bastante. E a dúvida que eu tinha na legislação, tem uma parte que fala na impossibilidade de uma construção, de ter área permeável, ser utilizado o poço de infiltração. E a gente fica às vezes muito refém de não saber se isso funciona de verdade, o cálculo e a real funcionalidade disso. Entende? Quando é impossível mesmo, a gente fica muito assim, a gente tem que deixar porque está na legislação. Mas eu queria saber se você sabe se isso funciona de verdade para cobrir essa falta de permeabilidade do solo. Acontece, eu vi acontecer recentemente, de unificar dois lotes, um deles tinha muita arborização e aí eles matam tudo, né? E sobem prédios completamente impermeáveis somente por um poço. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. não funciona. É o método arcaico de fazer e nunca vai funcionar no sentido assim. Isso é uma alternativa que se cria para você poder cortar toda a vegetação e construir. Não tem outra palavra para não dizer isso. Eu acho que essas são as questões mais importantes. que a gente se acostuma a fazer uma coisa e acho que aquilo também funciona eternamente. Então, como as cidades foram implantadas há 200 anos atrás, está funcionando até hoje. E está funcionando. Só que a gente tem que sempre entender que sempre dá para melhorar. Então, funcionou desse jeito, mas e agora? E é isso que eu falo muitas vezes. A gente tem que se preocupar cada vez mais com as novas áreas. Eu sei o quanto é difícil agora tentar arborizar uma calçada com 2 metros. Não tem milagre para fazer. Mas 3 talvez não seja o ideal. Talvez a gente tenha que realmente trazer para as pessoas que, olha, no mínimo tem que ter 5 metros, vai ter que diminuir. Uma pessoa precisa ter uma calçada com 5 metros de largura e você vai perder a área do terreno porque a gente precisa de árvores. É um bem público em pró do meu terreno. Só que isso não é simples culturalmente falando. é dinheiro envolvido. Mas eu acho que a grande questão é o quanto a gente dá a abertura para isso acontecer ou não. Então eu entendo as demandas de todos os técnicos e prefeitura para isso que não é... Em resumo, não é uma questão técnica. É uma questão política. E vai ser político. A vontade do que eu decidi. Então se eu fosse planejar uma cidade eu ia deixar as ruas extremamente largas. Mas o poder de decisão nunca vai ser meu como técnico. Vai ser da população que acha aquilo bom, ruim, que vai ir atrás ou dos... Da gestão administrativa que decide. Então aí não adianta falar o contrário disso. É isso que a gente vai sempre vai esparrar com forma técnica. Aí para admitir certas coisas a gente vai criando algumas estratégias. é isso. Então, queria agradecer a doutora Angelina, a Daniela, a Marissa e ao público aqui presente pelas contribuições que foram apresentadas. A gente gostaria de convidar a todos para um coffee break que está sendo servido lá no saguão. E sugerimos que vocês aproveitem também esse momento para conferir os trabalhos da amostra pedagógica de educação ambiental dos estudantes das escolas municipais. Lembramos que amanhã a nossa programação continua e ela vai até sábado. Amanhã no Parque Municipal Santa Luzia serão realizadas oficinas de educação ambiental com instituições de ensino que já foram previamente agendadas. E no sábado o zoológico vai receber as atividades também de educação ambiental abertas às crianças e aos familiares ali presentes. Também no sábado a gente convida vocês a prestigiar a amostra pedagógica de educação ambiental nas escolas municipais que vai acontecer em toda a rede de ensino. com trabalhos produzidos pelos nossos alunos com temática ambiental. Em nome do prefeito Adelmo Leão a gente agradece a presença de todos e a gente se vê em breve. Boa tarde. Boa tarde.